Bom dia pessoal, tudo bem? Já são nove e meia da manhã e eu comecei a cuidar da casa agora. Eu comecei lavando a varanda que tava bem sujinha. Eu aproveitei a água que cai do nosso ar-condicionado quando a gente liga na sala e lavei toda a varanda, não precisei gastar água pra isso. Limpei também os trilhos com aquela escovinha que limpa canudinho, foi a primeira vez. E eu achei maravilhoso, ficou tudo muito limpinho. Então eu comecei lavando a varanda porque eu tinha colocado roupa pra lavar e já estava quase pronto, né? Então eu falei, bom, quero deixar a área limpinha pra hora que colocar a roupa não ficar atrapalhando depois. Mas é muito melhor você estender roupa na área limpinha, né? Então foi isso, gente. Eu comecei por aí. Eu estava trabalhando nas minhas coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho fora, eu gero renda, porém dentro da minha casa. Como? Gente, usando as redes sociais, né? Quem me segue há mais tempo sabe que eu faço isso. E eu costumo trabalhar onde eu estou. Atendendo os meus clientes, tirando dúvidas de algum seguidor, ou mesmo fazendo demonstrações de produtos online, ou mesmo efetuando uma venda. No mês passado eu fui pra Chapada, né? Passei lá numa pousada. De repente, olhando, assim, as redes sociais, eu não estava ali pra trabalhar, eu estava ali pra descansar. Mas vi uma cliente pedindo, perguntando alguma coisa, né? Na hora eu já mandei os prints pra ela e ela já fez pedido de três produtos, né? Eu vendo Natura, sou consultora, eu vendo no presencial e no digital. Vou deixar meu espaço digital aqui na descrição. Se vocês quiserem, vocês compram direto no site. Tem muita promoção, você vai conseguir Natura muito mais barato. Se você ainda não conhece, vale a pena. E tem também cupom de desconto pra quem está comprando a primeira vez. Bom, mas enfim. Então, em cinco minutos eu fiz venda de três produtos lá. Então, o bom de você trabalhar assim é que você pode determinar que horas que você quer trabalhar, que horas que você não quer trabalhar. É claro que é importante você ter uma disciplina, mas é importante também você descansar, né? Quando você fala assim, ah, agora eu vou descansar, não quero trabalhar, então você desativa todas as notificações. Algumas pessoas me perguntam, ah, mas compensa? Gente, depende, eu tô no começo, eu gosto, eu gosto de trabalhar com a Natura, eu gosto de fazer vídeos no YouTube, eu gosto de publicar no Instagram. Então, pra mim já é um trabalho maravilhoso. Eu sinto que eu sempre tô acrescentando alguma coisa na vida das pessoas, deixando algumas ideias, mostrando oportunidades. Então, pra mim, gente, compensa muito. Financeiramente, sim, o YouTube era uma renda extra, já passou a ser a minha renda principal. Não a renda principal da família, mas a minha, né? E agora eu estou aí com a Natura também, porque através do minimalismo, né? Eu comecei a perceber que eu podia ter produtos melhores, produtos que impactam menos o meio ambiente. E pesquisando, eu achei a Natura, né? É uma opção pra isso. E eu me tornei também consultora, né? Então, quem compra no meu espaço digital, sempre vai ter um cupom de 10%, tá? Eu deixo pra todas as minhas seguidoras. E esse mês o cupom é setembro 10, tá? Então, se você quiser conhecer o espaço digital, o link vai estar aí na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ó, já passei pano aqui, tá até meio molhadinho. Passei aqui, passei no banheiro. O box eu vou lavar mais tarde, aí eu vou lavar dentro da pia também. Porque a pia eu só limpei, ó, a gente tá precisando lavar, tá? Agora o Felipe vai jogar os lixos fora. A pia tá limpinha. Vendo, ó, eu limpei, passei um paninho, limpei o espelho. Só que aqui dentro eu vou dar uma lavada depois. Eu passei o paninho quando eu limpei. Aqui eu limpei com um paninho mesmo de tecido e misturinha. E o vaso eu usei paninho que a gente joga fora. Então tá tudo limpinho. Passei pano tudo aqui, ó. Não tirei pó hoje, tá? Só passei pano. Nem a mesa precisou... Nem a mesa precisou limpar. A Alícia já tá comendo aqui, que ela tava com fome. A gente vai almoçar um pouquinho mais tarde hoje. E passei pano tudo. Aqui eu tô fazendo pão de queijo pra ela se levar pra escola. Agora eu vou tirar a roupa. A Mel vai pôr a roupa no varal pra mim. Tem mais toalha, gente. E algum... Alguma coisinha, algum short, alguma coisinha assim, tá? Então a Mel vai pôr no varal. E aqui eu preciso dar uma lavada no tanque, ó. Já lavei os panos. Peguei a própria água que eu passei pano. Aí eu coloquei um pouquinho de... Água sanitária. Só um pouquinho. E já passei esse pano, tá? Agora eu só vou enxaguar. Pronto, gente. Tanque limpo. Não sei por que... Ah, não foi limpo aqui. A água não tava indo. Agora foi. Vou laver. Tudo limpinho. Agora, gente, eu vou almoçar. E depois do almoço eu vou sair. A dona Aide vai receber uma vacina da... É Pfizer? Pfizer. Cara, a galera, ela vai receber a Pfizer. Vai receber a Pfizer. A Aide é chique. Eu recebi a AstraZeneca. Não, não aperta. Não, não vai ficar triste. Não vai nada. Pensa que benção. Pensa que benção. Você não tomou Pfizer do mundo? Você tomou a Pfizer. Você quer que abra a porta ou não? Quer que abra a porta? Olha que benção, gente. Graças a Deus. Amém, amém. E graças a vocês também, viu? Olha... A gente só tem a agradecer a vocês. Ah, obrigada. A gente só tem a agradecer a vocês. Gente, a gente veio tomar café aqui na padarinha Moinha, uma das padarias mais bonitas aqui de Cuiabá. E que tem coisas assim muito legais. E assim, não orna com a gente, porque a gente é muito simples e a padaria... Não é que ela é chique, né? Porque é rique. Não é que ela é chique, vocês vão ver, ela é diferente. Ela até tem uma coisa assim simples, mas sofisticada. É cara. Geralmente é a elite que vem aqui. Hoje nós vamos... Tipo nós, se passando por elite. Ô bicha feia. Ô bicha feia. Olha pra trás. Pessoal, apesar da padaria estar um pouco vazia, eu fiquei com muita vergonha de ficar gravando. Então eu mostrei só um pouquinho. Eu queria mostrar bem mais. Isso aí já é lá fora, onde a gente paga. Tem um mercadinho ali do lado também. Então de um lado é a lanchonete, do outro lado é o mercadinho. A gente comprou leite. E agora a gente já tá indo embora. E eu quero comprar o brinquedo do Dia das Crianças da Alice, mas deve que vai tá cheio, hein? Gente, eu acabei de chegar da rua, né? Fui levar a mel na médica e aí a gente passou pra tomar um café. E aí eu fui buscar a Alice na escola e lá perto da escola da Alice tem um brechó. Então eu comprei esse vestidinho aqui da Malve, tá? Tamanho 8, super bonitinho, de tecido mesmo, não é malha. Eu paguei R$26,00. Comprei essa bermuda aqui, ó. Paguei R$14,90 nesse short jeans. Ficou perfeito pra ela. Ele tem ajuste aqui, ó. Mas ele já tá no... Não, ainda tem mais ajuste, tá? Mas tá quase no limite. Mas ficou muito bonitinho, ficou ótimo. E ele é viradinho aqui, eu vou lavar, né? E foi R$14,00. Aí comprei essa sainha aqui, ó, da Lilica Ripilica, que foi R$24,00. Tudo ficou R$64,90, alguma coisa assim, tá? Aí, ó. Aí a sainha, ela não tem ajuste. Eu ainda não consegui saber se compensou essas compras. Primeira vez que eu compro em brechó. E eu ainda tô meio pensando, sabe? Talvez açaio, short, não sei. Ai, meu amor. Fazia muito tempo que você queria comer um donut da lá da Moinho, né, filha? Oh, delícia. Vai comer agora? É o bolo do dia das crianças, tá? Que bolo? É donut? O bolo das crianças da Alice foi esse negócio aqui de montar. Vai, filho. É tipo Lego, ó. Brink block. Aí você monta as casinhas, ó. Aqui é o quarto. Aqui é uma sala. Aqui é uma academia de ginástica, ó. Aqui é a cozinha ou lavanderia, não sei. E aqui tem um escritório. E aqui... Acho que aqui é a cozinha, né? Não sei. Só sei que é isso aqui, ó. Então, você vai... É colecionável. Então, a Alice ganhou esse aqui. Lá só tinha esse e esse aqui. Aí a gente achou que esse aqui ia ser mais interessante. Aí depois a gente vai comprando, né? Até montar tudo. Foi cinquenta e quanto, Mel? Aos cinquenta e seis, né? A gente comprou na Americana, gente. Eu achei muito legal. Mostra aqui, Alice, seu outro presente do Dia das Crianças. Eu amei esse presente. Eu acho que foi o que ela mais gostou. O que você ganhou? O que você ganhou? O que você ganhou? O que você ganhou? Vou andar mais uma... Mais uma andar aqui. Peraí. Não comente mais uma andar aqui. Não comente mais uma andar aqui, amor. Você quer saber? Então, eu acho que eu vou falar sobre você. E eu acho que eu vou falar sobre você. Alice, ele vira sozinho. O que você ganhou? Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. Yeah, boy. Don't wanna show me now and forever. Know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Me stay in my arms, right? Eu não quero ver com ela. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. Tá. Aí. Sim, falta cinco pras nove da noite. Eu desci com a Alice, deixei roupa lavando. Aí eu fui tomar banho e a roupa já terminou. Eu tirei da máquina, coloquei na bacia, peguei os cabides, né? Porque camiseta, tudo eu põe no cabide. E agora eu vou estender e depois eu tenho essa loucinha aqui pra lavar, ó. O Fred tá dando um curso, então eu vou lavar, deixar tudo limpinho. Aqui a linguiça que tava, a gente almoçou, sobrou. Aí eu cortei alguns pedacinhos pra Alice, esquentei com arroz e feijão. E ainda sobrou mais um pouquinho, acho que uns três pedacinhos. Aí depois eles dividem aí, né? E é isso, gente. Então, amanhã eu vou fazer a carne moída. Eu só não fiz a carne moída aquele dia porque não tinha carne moída, mas eu queria muito fazer. Então, amanhã eu já vou fazer a carne moída, vou deixar pronto, vou ver se eu faço uns dois ou três jeitos. E aí eu já, aí eu fico com a carne moída pronta e não tem mais o frango. E aí acabou, gente. Aí acabou só cuidar dos legumes. Eu tô sem legumes, tipo cenoura, essas coisas assim. Porque eu acabei não indo no mercado, né? Eu ia no mercado hoje e acabei que eu não fui. E ficou muito tarde, demorou muito na médica, choveu demais, atrapalhou tudo. E eu tinha que comprar o presente do Dia das Crianças pra Alice, né? Eu queria comprar, né? Que eu tinha. Então acabou que ficou muito tarde. Então a gente não foi no mercado, então a gente acabou não comprando hortifruti. E aí 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 a lovely start but letting go's the hardest part swimming in this deep, deep blue hold my breath, looking up life moves and waves, it keeps changing catch a glimpse of what was you and me it's gone again sinking in, back on the shore one foot in front of the other close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then these hopes dance high like sparks but in that second you're still mine diving in to all this ends pronto gente, aí depois eu vou botar tudo aqui dentro, porque pode ser que chova né, eu pus as camisas tudo pra cá, porque pode ser que chova e aqui tem o varal de toalhas ó, toalha, pônei de prato que eu enxaguei então tem duas máquinas de roupa e ao todo essas luzes, né, ninguém aguenta eu vou agora fazer um suco de maracujá pra Alice, porque ela queria tomar leite eu tirei o leite dela da noite, né tudo limpinho, o Fred já jantou enquanto eu tava lavando ele veio e jantou a máquina eu deixo aberta porque pra ventilar, já fechei a janela aqui porque pode chover à noite, tá meio chuvoso aqui tá o tênis da Alice, que eu vou ter que lavar quando for lavar tapete eu vou lavar ali tá a máscara dela que eu vou pôr pra lavar também e vai ficar assim, amanhã eu lavo ali tá o lixo reciclável passei um paninho aqui que tava meio grudandinho a Alice tomou o suco, né, já lavei o blender a louça vai ficar aqui passei um paninho aqui, ó, no balcão só um paninho mesmo a mesa já tava limpinha só ajeitei aqui e agora tem uma roupa ali, ó que eu vou levar pra dentro e é isso, né Alice vamos deitar, né eu vou fechar a porta ah, o que eu tenho que fazer? pôr os varais aqui dentro gente, ó os varais já estão aqui agora vou deitar não vou dormir agora não, tá vou ver se eu edito um pouquinho de vídeo vou ficar lá com o Fred não sei se a gente vai assistir algum programinha já tô com a roupa aqui, ó que eu vou guardar aí eu vou pôr meu pijama escovar meus dentinhos e cama vou deixar só uma luzinha aqui acesa pra hora que a Mel chegar ela tá lá embaixo aí, pronto tchau, gente espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, viu tchau, tchau